Bajussara, Maracanãú, Ceará, 21 de maio de 2024, já vou acessar o Quartaléu Viara ali, para mim ter acesso ao BR-716. Agora é só um 15,45, que resolveu a questão aqui, mas a hora ainda está boa porque ainda não tem trânsito, a esquerda aí, só que tem que fazer o retorno lá embaixo, Ceasa e Biauí, aí vai para o Biauí, a esquerda aí aqui, vai para o Ceará aqui em sentidos do Pernambuco e do Rio Grande do Norte, e por aqui, tem o Quartaléu Viara. Estou saindo aqui na hora boa, daqui a pouco o negócio fica movimentado. A barriga ainda dá problema aí na hora dessa. É bronca, bronca nas grandes, vamos lá, a temperatura está de 33 graus, está quente, 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 quente. O que é terça-feira, estou desde o quinto aqui, na região de Fortaleza. Vamos lá, meu bem, que eu vou avançar lá, acho que eu só vou amanhã Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Olha, tudo Tudo Vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá. 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 Beijo. Exatamente. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Ficar sossegado É Deu bom Tudo de bom a todos Até os próximos vídeos